Fala galerinha do YouTube, aqui é Jardel de Bananeiros, você já me conhece, né, do canal do Jardel 021. Então antes de começar esse vídeo já peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo ou um novo vídeo. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo contando sobre 10 curiosidades sobre o filme do Hulk de 2003. Então bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Primeira curiosidade, Hulk cinza. Quando o Banane se transforma em Hulk pela primeira vez, a cor do Hulk é cinza e levemente verde. Isso é uma homenagem a primeira aparição do Hulk, quando ele era cinza. Mas como a editora não conseguiu fazer cinza muito bem, Stanley mudou a cor para verde. Simplesmente porque não era uma cor utilizada por muitos personagens na época que foi produzida. A partir da segunda vez em que Bruce Banner vira o Hulk, ele mantém sua icônica cor esmeralda, do nosso grande esmeralda. Segundo curiosidade, prenúncia de vilão. Durante o filme existem diversas pistas que apontam que David Banner irá se tornar um insano vilão. David se disfarça de zelador no laboratório de seu filho, uma referência a Samuel. Um zelador que tornou-se o arqui-inimigo do Hulk, o líder. David de bombardeio com radiação gama e passa a absorver as propriedades de tudo o que ele toca como homem absorvente. Outro inimigo do Hulk, David também absorve e se transforma em energia elétrica. Em boa parte da sequência final do filme, uma homenagem ao clássico vilão do Hulk, ZZZ Axe. Terceira curiosidade, Benny e Cansh-Hulk. Quando Betty conhece David e Benny, eles falam sobre um homem chamado Benny. Nos quadrinhos, Benny é um personagem que apareceu na Grand Filc Novel. The Dogs of War. Que introduziu o conceito de Cansh-Hulk. Que aparecem no filme. Imagens dessa mesma história aparecem junto do longo da Marvel durante a abertura. Quarta curiosidade, bigode. Para se preparar para o papel de General Ross, Sam Elyton leu os quadrinhos do Hulk. Ele tinha dúvidas sobre deixar seu bigode crescer, já que o exército não encoraja pelos faciais. Mas Sam Elyton o convenceu a atualizar o famoso bigode do personagem dos quadrinhos. Quinta curiosidade, Tim Derbolt. Quando o General Ross vai em direção a São Francisco para capturar o Hulk, seu helicóptero é chamado de Thumbaut. Uma homenagem ao apelido de Ross nos quadrinhos Thumbaut. Além disso, também há uma equipe com o mesmo nome na Marvel. A produtora de filmes. Sexta curiosidade, universitários idiotas. Durante a produção em São Francisco do filme Hulk de 2003, as filmagens tiveram que ser paradas por cerca de duas horas. Pois alguns estudantes da UC Berkeley estavam fazendo uma piada e sistematicamente urinhando em pênicos. Criando um som muito alto que distraía os atores no set. Demorou cerca de duas horas para reunir todos os estudantes da escola UC Berkeley. Sétima curiosidade, muito séria. Eric Bana comentou que o humor durante as filmagens era ridiculamente sério e morbido. Ang Lee explicou para ele que ele estava filmando um tipo de tragédia heróica. E ele estaria fazendo um filme totalmente diferente. Ironicamente, o filme foi criticado por ser um filme de super-herói muito sério. Muito sério mesmo. Oitava curiosidade. Quadrinhos. Ang Lee utilizou uma técnica de tela dividida para imitar cinematicamente os painéis de uma página de história. Em quadrinhos. Isso requeria que as cenas fossem filmadas diversas vezes. O que foi muito cansativo para Eric Bana. Na primeira vez em que ele se transforma no Hulk, quatro takes diferentes foram filmados. E quando as filmagens da cena acabaram, ele estava quase desmaiando. De tão cansado. Nona curiosidade. Microbiologia. Muitos dos trabalhos de microbiologia vistos em cenas durante o filme são reais. E não apenas bobeiras. Como normalmente ocorre. E é o trabalho da esposa de Ang Lee. Jan Lee. Uma famosa microbiologista. Décima e última curiosidade. CGI. A criação do Hulk foi uma das tarefas mais complexas que a indústria League e Magic teve até aquele momento. Para os efeitos do Hulk foram necessários exercícios técnicos, 41 animadores, 10 animadores de músculos, 9 modeladores de CGI, 8 supervisores, 6 pintadores de pele. E 5 argumentadores da captura de movimento. Milhares de horas em um ano e meio foram necessários para efetivamente criar e retratar o Hulk no filme de 2003. Mesmo com todo o trabalho, o público disse que o Hulk parecia muito falso. Comparando com o Shrek. Mas então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo ou um novo vídeo. E se você quer saber mais curiosidades sobre o filme do Hulk 2003, do Homem-Aranha e de vários outros filmes, deixe aí nos comentários. E também se vocês querem que eu traga mais vídeos legais ou ruins, ou sei lá, deixe aí nos comentários. Então valeu, falou, até mais Hulk, esmaga!